Fala Garela, trolei, fala galera, beleza? Aqui é o Léo e hoje galera tá começando mais um vídeo aqui no canal, tropa, e como sempre é aquele react insano, tropa, beleza? Galera, e hoje o vídeo é muito massa e muito especial porque é um canal que vocês gostam muito e eu também, que é do fute paródia, tropa, e hoje é uma rivalidade insana, acho que é uma das maiores rivalidades do futebol, e é Cristiano Ronaldo vs Messi, beleza? E o título do vídeo é, e aí, qual vai ser, robô ou ET? Já deixa aqui nos comentários galera, quem vai ganhar, quem vocês gostam mais, do Cristiano Ronaldo ou do Messi? Eu gosto mais do Cristiano Ronaldo, beleza? Mas também eu admiro o futebol do Messi, mas aqui é o Papai Cristo, tranquilo? Galera, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo que vocês querem que eu assisto, me segue no Instagram e confere o vídeo original, o link tá aqui na descrição, beleza? Galera, esse vídeo eu não sei que dia vai sair porque a internet de casa aqui é massa coisa, eu tô gravando aqui na Improvisado, tô gravando o react pelo meu celular e tal, tá improvisando, beleza? Mas o próximo vídeo, tropa, que sair aqui no canal depois desse, eu vou explicar umas coisas aí que eu tenho pro canal, beleza? Na questão de assistir o vídeo de vocês, vocês comentarem aí um vídeo de vocês, vocês que tem canal, beleza? Pra assistir o vídeo de vocês aqui, beleza? É nóis. E eu vou mandar a salva pra todo mundo, pode comentar aí no próximo vídeo, tropa, beleza? Que sair mais explicado, eu vou explicar também, eu vou reagir um vídeo, mas pra ficar mais tranquilo e ficar organizado, beleza? Então, sem enrolação, bora pro react. Mano, imagina só um trem, se do nada o gajo brotar com o Leonel, no foot do seu bairro, não vai jogar no celular, e tu será seu rival no jogão, e tu fica encarregado dessa decisão, você vai escolher o anão ou o robôzão pra buscar. E aí, galera? 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 essa caneta foi massa nossa essa paulada e esse golaço aí tropa e esse aí também foi um golaço viu e aí você joga com quem e aí e aí e aí e aí É papai, ô Messi Nossa, esse foi um golaço, velho Esse aí também, né Isso é louco, ficou muito massa, velho Gostei muito Muito massa Então é isso aí, galera Música muito massa Gostei muito, né O CR7 e o Messi Pra mim, né Aqui é CR7 sempre, né Mas também tem os torcedores do Messi Mas eu admiro mais o CR7, beleza Porque o cara é bala mesmo, tranquilo E espero que vocês gostaram, galera Já deixa o like, se inscreve no canal Bora bater 200 inscritos, tropa Eu não sei que dia eu vou postar Talvez nós já tenhamos 200 inscritos Com fé em Deus Ou talvez não, né E com esse vídeo a gente bate, beleza Compartilhe com seus amigos E comenta aqui embaixo Qual o próximo vídeo que vocês querem que eu assisto, beleza E comenta aqui também Quem ganhou, CR7 ou Messi E quem vocês gostam mais O CR7 ou mais Pra mim é o CR7, né Mas diz aí, beleza E não esquece, galera Que no próximo vídeo Vai ter o recado aí Avisando aí vocês sobre Assistir o vídeo de vocês Tal, salve, beleza Então é isso aí Tamo junto Tchau, tchau